Infelizmente, é triste. A cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 perdem a vida. É mais da metade. Você sabia que a maior causa de impotência sexual hoje em dia é o inchaço da próstata? Você que tá sentindo aquela dor ao urinar, você que tá sentindo incomodado, perdendo qualidade de vida, levantando muitas vezes pra ir ao banheiro, 1, 2, 3, várias vezes, tá perdendo noite de sono. Quem perde uma noite de sono, perdeu o próximo dia, porque não recupera. Acorda cansado, abusado, é desse jeito, tá? E médicos no redor do mundo inteiro, tá afirmando que o ativo do Próstata Gold é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata, tá? Ele proporciona mais qualidade de vida pra você. Liga agora 0800-591-0461, as 50 primeiras pessoas que ligarem agora, as 50 primeiras que ligarem agora, além de ligar hoje, já receba amanhã em casa. Liga 0800-591-0461, liga hoje, já receba amanhã em casa. O pagamento, Terli, você vai empurrar o pagamento pra o final do ano. Último dia do ano, 5 e meia da tarde. É, bota o pagamento, último dia do ano, tá? Liga hoje, receba amanhã, paga final do ano. E se ligar pelos próximos dois minutos, vai ganhar a Maca Peruana. Tá aqui a Maca Peruana, Afrodisipo 100% natural, onde eu quero ver você feliz da vida. Assim, ó, 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 Jarba lá no Colínio do Sul, tá? Deixa de jeito hoje em dia. Depois da Maca Peruana, 0800-591-0461. Manda, manda, liga pra Maca Peruana.